Nunca pensei Depois de tanta amizade Fica-se tanta maldade Escondida no teu peito Nunca pensei Mas o teu dia a chegar Certo a despregar Por tudo o mal que tens feito Dá tempo ao tempo Rie enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança Que esse teu riso atrevido Há de um dia a ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo Rie enquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar De te ver chorar por mim E eu não perdi a esperança E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim E eu não perdi a esperança